Davi e Beatriz se envolveram em uma acalorada discussão no reality show BBB 24, gerando intensa repercussão entre os telespectadores. Dentro da casa mais famosa do Brasil, os dois aliados protagonizaram um momento de tensão ao debaterem estratégias de jogo. O assunto em questão era a indicação para o próximo paredão, quando Davi interrompeu a conversa de Beatriz com Alane para expressar sua opinião. Enquanto Beatriz manifestava suas preocupações sobre enfrentar Fernanda na votação, Davi discordou de suas considerações, defendendo a indicação da mesma. Ele argumentou que seguir a estratégia previamente estabelecida era crucial, enfatizando a importância de não agir impulsivamente. A dinâmica do jogo mudou quando Pitel conquistou a liderança e colocou Beatriz e Matheus como alvos potenciais. Contudo, Matheus garantiu imunidade ao vencer a prova do anjo, deixando Beatriz diretamente na mira do paredão. Embora ela preferisse não enfrentar Fernanda, Davi e a maioria dos aliados insistiam na indicação da mesma. Durante a discussão, Davi também abordou a situação de Giovanna, destacando suas limitações devido a uma lesão. Beatriz, por sua vez, criticou Davi por interpretar erroneamente suas palavras, gerando ainda mais tensão entre eles.